Decorreram este sábado os funerários de algumas das vítimas de dois tiroteios ocorridos em dias seguidos na última semana na Sérvia. Com várias crianças entre as vítimas, pelo menos 17 pessoas foram mortas e 21 ficaram feridas. Primeiro numa escola de Belgrade, na quarta-feira, um adolescente de 13 anos abriu fogo sobre uma turma, matou oito menores e um vigilante. O jovem atirador foi internado e o pai detido. Na quinta-feira, à sul da capital, um atirador matou cinco homens. Detido, o suspeito, disse pretender apenas espalhar o medo entre os residentes. O presidente da Sérvia prometeu medidas para evitar novas tragédias similares.